Dando continuidade aos nossos trabalhos, queria convidar agora para moderar os trabalhos da tarde à mesa redonda, promoção da igualdade e defesa dos grupos vulneráveis, a promotora de justiça do Ministério Público de Rondônia, Priscilia Matzenbacher. Bacher, não é Bacher. Passa a palavra à coordenadora da mesa. Muito boa tarde a todos e a todas. Então, retomando os nossos trabalhos, eu quero convidar aqui os colegas Dr. Thiago Pierobon, e Dr. Silvia Chaquian, e o Dr. Libânio. Bem, a sistemática é a mesma da manhã, cada palestrante terá 20 minutos para fazer sua exposição, e ao final nós vamos abrir para uns debates e questionamentos. Então vamos lá. Thiago Pierobon vai falar sobre violência doméstica, e tem a palavra. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar com os colegas aqui, revendo vários amigos aí de outras lutas, não é verdade? Agradecer à Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais pelo convite que me foi formulado. Cumprimentar meus colegas aqui de mesa, e o Faria na pessoa da Priscila. Em realidade, o pessoal da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais tinha pedido para que eu falasse sobre um tema um pouquinho distinto, que é a transversalidade dos direitos humanos. Não é isso? Que no fundo toca também com a temática da violência doméstica, mas acaba perpassando a atuação de todos nós, os colegas. Eu fiz aqui algumas reflexões para a gente compartilhar rapidamente nesses 20 minutos. Bom, todos nós sabemos que a Constituição de 88 deu um novo perfil constitucional para o Ministério Público, um perfil que transcende a atuação meramente demandista, uma atuação vinculada à atuação judicial, para uma atuação que deveria estar vinculada com a grande missão institucional do Ministério Público, que é a defesa dos direitos fundamentais. Já vem indicado lá no artigo 127, caput, quando coloca o Ministério Público como grande fiscal da ordem jurídica, os direitos coletivos indisponíveis, e está lá também no artigo 129, inciso 2, com obrigação do Ministério Público fiscalizar pelo respeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Eu sempre costumo dizer que, na verdade, a Constituição tem um projeto de sociedade compromissada com os direitos fundamentais, mas o constituinte sabia que a realidade está muito distante do projeto que ele criou. Portanto, existe um hiato entre a realidade e o projeto constitucional, e a nossa missão enquanto Ministério Público é nos esforçarmos para diminuir esse ato entre a realidade e o projeto constitucional de defesa de um conjunto de direitos fundamentais. A ideia de transversalidade passa pela ideia de que, no fundo, nós não trabalhamos dentro de caixinhas. E, quando nós criamos as nossas atribuições, nós temos uma tendência de cada um se colocar na sua caixinha. Eu atuo na defesa da saúde. Eu atuo na defesa da educação. Eu atuo na defesa da mulher em situação de violência doméstica. Eu atuo na defesa das vítimas de crimes dolosos contra a vida. Cada um se enxerga dentro da sua caixinha. E, aí, quando a gente tempera isso tudo com a ideia de independência funcional, às vezes, nós temos o grande receio de criarmos uma instituição que, no fundo, não é orgânica. No fundo, nós trabalhamos com várias ilhas que, de vez em quando, constroem pontes entre si, mas, no fundo, são sempre vistas como pequenas ilhas, pequenos feudos de independência funcional. E eu acho que o grande desafio é a gente conseguir se enxergar como todos interconectados nessa grande luta de defesa de direitos fundamentais. Isso porque nós vivemos numa sociedade em que violação de direitos fundamentais é aquilo que mais existe. Vivemos numa sociedade machista, marcada pela ideia de patriarcado, em que as mulheres valem menos do que os homens nessa sociedade porque ganham salários menores do que os homens, estão menos representadas nas posições de direção, de poder, são sistematicamente submetidas a um conjunto de violências que é normalizado na nossa sociedade, desde o assédio moral, o assédio sexual, nos espaços públicos, até a forma mais letal de todas, que é a violência doméstica e familiar. As estatísticas estão aí para indicar que, enfim, mais de 40% das mulheres são assassinadas dentro de casa pelas mãos dos companheiros ou ex-companheiros, as pessoas que deveriam estar protegendo elas. Vivemos numa sociedade racista que hierarquiza as pessoas pela sua cor de pele, uma sociedade em que brancos valem mais do que pretos ou pardos, uma sociedade, e o mapa da violência está aí para indicar, que tem praticado virtualmente um genocídio contra a sua juventude negra. Vivemos numa sociedade elitista, em que as pessoas que têm capacidade de consumo valem mais do que aquelas que estão socialmente excluídas. e a forma mais, talvez, grave de todas essas exclusões elitistas seja aquela relacionada às pessoas que estão no limite da exclusão, às pessoas em situação de rua. São aquelas que não trabalham, não têm aonde morar e não têm capacidade, portanto, de consumo. São enxergadas como um grande problema social. Vivemos numa sociedade que é homofóbica, que tem um padrão de sexualidade que é construído a partir da hegemonia heterossexual e que acaba condenando qualquer tipo de diversidade de manifestação da pessoa humana. E uma sociedade que recorre, muitas vezes, à violência mais letal para disciplinar aqueles que ousam divergir desse padrão hegemônico. E que uma sociedade que não entende que é uma violência que se volta contra ela mesma. Porque quando tem um pai andando abraçado com o seu filho em plena Avenida Paulista, corre o risco de ser apedrejado, como aconteceu lá em São Paulo. E temos outros casos por aí. Somos uma sociedade adultocêntrica, que a pessoa vale enquanto ela é adulta e tem capacidade de consumo. E quem está à margem dessa sociedade adultocêntrica, como as crianças e os idosos, passam também a sofrer um conjunto de violações de direitos que são normalizadas. Somos uma sociedade vingativa, que raciocina numa lógica maniqueísta, de amigos e inimigos. Nós somos os amigos e os diferentes são os inimigos. E nós aceitamos todo o conjunto de violações de direitos e de violências para com os estranhos e os diferentes, porque eles não fazem parte do nosso grupo. E achamos normal que, quando as pessoas são presas, sofram torturas, ou que, eventualmente, quando praticam um crime, tenham uma série de violações de direitos fundamentais, porque nós não enxergamos eles como um possível eu. Eles são o outro, o diferente. No fundo, todas essas violações de direitos fundamentais estão interconectadas. Eu não posso falar só de combate à violência doméstica contra a mulher se eu também não pensar de combate ao racismo, porque as estatísticas indicam que, quando uma mulher negra vai sofrer violência, ela tem uma chance muito maior. Nós fizemos uma pesquisa ano passado aqui em Brasília que documentou que mais de 80% dos feminicídios no Distrito Federal são de mulheres negras. Então, apesar da violência doméstica ser perversamente democrática no sentido de atingir todas as classes sociais e todas as cores, infelizmente, existe um grupo que é mais vulnerável à violência. São as mulheres pobres, são as mulheres negras. Então, no fundo, nós precisamos enxergar a nossa atuação como interconectada. Os promotores da violência doméstica precisam dos promotores da educação e da saúde, porque os direitos fundamentais vão se realizar não só com repressão criminal, mas especialmente, eu diria, com a afirmação de todo um conjunto de direitos na área de prevenção. E o outro colega lá da área de controle externo da atividade policial igualmente vai precisar do promotor da cidadania, porque, afinal de contas, o combate à tortura também se faz com a inclusão de condições sociais para que as pessoas tenham uma menor vulnerabilidade à prática de crimes e, portanto, à vulnerabilidade de sofrerem à violência estatal. Caminhando já para a conclusão, porque o tempo meu acaba sendo curto, o que eu poderia trazer como uma reflexão para a nossa atuação enquanto Ministério Público que pretende ingressar no século XXI com uma proposta diferente de atuação? Então, primeiro, a gente precisa enxergar que nós não trabalhamos sozinhos. A ideia da independência funcional tem o seu valor, ela é importante, porque, afinal de contas, trabalhamos num país marcado pela ideia de coronelismo, em que as relações de poder influenciam a atuação dos órgãos públicos. Então, precisávamos da independência funcional para que o Ministério Público tivesse condições de fazer o trabalho e que ele faz. Só que a nossa independência funcional existe para um objetivo, que é cumprir a nossa finalidade constitucional. Então, nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto, aprender a trabalhar em grupo. Grupos internos dentro do Ministério Público e, normalmente, os grandes exemplos de êxito nas nossas atuações são quando existem grupos de trabalho, forças, tarefas, quando um grupo de pessoas se une na mesma finalidade. E, se a gente for conversar com os nossos colegas lá do GAECO, eles vão dar um exemplo muito interessante para a gente, porque quem trabalha no GAECO, virtualmente, não tem independência funcional. Tudo lá é decidido de forma coletiva, porque o trabalho é em grupo. A independência funcional é da instituição e não individualmente das pessoas. Então, esse é um primeiro desafio, aprendemos a trabalharmos em grupos, grupos com os nossos colegas. Segundo, a importância da articulação do trabalho em rede. Quem trabalha com proteção de direitos humanos jamais pode trabalhar sozinho, ainda que seja um grupo de promotores. O Ministério Público sozinho não vai resolver todos os problemas. Precisamos da área de saúde, precisamos da área de educação, precisamos da área de assistência social, precisamos da área de segurança pública, precisamos trazer todas essas pessoas para estarmos todos no mesmo barco, porque se o barco afundar, no fundo, o barco é o mesmo para todo mundo. Então, a articulação de um trabalho em rede é essencial em todas as áreas de atuação, passando do enfrentamento ao racismo, o enfrentamento à intolerância religiosa, a outras áreas de atuação do Ministério Público. Terceiro, a importância de termos sempre uma visão holística do problema. Não existe nenhuma atuação do Ministério Público que seja simples, que eu possa só promover um direito fundamental e promovendo aquele um direito fundamental o meu problema está resolvido. O sistema de direitos fundamentais, ele trabalha com uma tensão que é imanente a ele. É aquilo que, em teoria, direitos fundamentais, a gente chama de tensão constante dos direitos fundamentais, que é sempre solucionada pelo princípio da proporcionalidade. quer dizer, eu sempre tenho para realizar um direito eventualmente restrições em outros. E eu tenho que ter essa visão sistêmica, que se eu quiser só realizar ao máximo aquele um direito que na minha caixinha eu estou enxergando, eu posso estar restringindo outros direitos fundamentais que são igualmente importantes. E existe uma conexão interna entre os direitos fundamentais, porque não é possível promover um direito com uma aniquilação de outro. Na verdade, aquele direito que eu estou pensando que eu estou promovendo, na verdade, eu estou aniquilando ele, porque ele perpassa todas as áreas de atuação. Então, essa visão holística, trazer outros colegas para trabalhar, isso é sempre importante. Não adianta só pensar em proteção, vamos supor, ao meio ambiente e à ordem urbanística, se eu não pensar que igualmente é importante eu assegurar a inclusão social de comunidades excluídas. Na verdade, eu tenho que maximizar todos os direitos fundamentais, eu tenho que maximizar a proteção ao meio ambiente e maximizar a inclusão de grupos sociais, de comunidades tradicionais, etc. E, por último, a ideia de nós pensarmos sempre em atuação com projetos, de que a atuação exclusivamente judicial e exclusivamente demandista, ela não se mostra útil. Claro, como os colegas que me antecederam aqui agora há pouco bem indicaram, a atuação chamada resolutiva, ela tem um limite, ela também deve ser exercida com estratégia de atuação. Mas nós não devemos nos focar exclusivamente nessa nossa tradição histórica de atuação judicial, de atuação demandista. Porque tem um grupo de colegas que a gente costuma brincar que, quando a gente não quer mais resolver um problema, a gente ajuiza a ação civil pública. Então, já fiz a minha parte, já ajuizei a ação, lavo as minhas mãos, está tudo ok. Então, na verdade, existem momentos, óbvio, que a ação civil pública vai ser extremamente importante, até para criar uma situação para lá na frente a gente poder fazer um acordo, se for o caso, para resolver o problema. Mas não podemos apostar todas as nossas fichinhas da atuação extrajudicial. Hoje, o grande foco do CNMP tem sido o incentivo à resolução extrajudicial de conflitos. E isso exige todo um conjunto de novas formações para as quais nós talvez não tenhamos recebido. Nem nos bancos da faculdade, nem na nossa formação institucional. É uma nova mentalidade de Ministério Público que entra. E para fazer a minha conclusão, se precisamos de uma nova mentalidade de Ministério Público, eu diria hoje que o grande desafio do Ministério Público do século XXI é conseguir investir em uma coisa chamada formação continuada. Essa é a pedra do nosso sapato. Nós ainda conseguimos trabalhar alguma coisa em formação inicial. Naqueles dois anos de estágio probatório, existem cursos obrigatórios, a corredoria vai lá e exige dos novos colegas que façam uma formação. Mas eu já ouvi de muitos colegas que falam, olha, agora que eu vitaliciei, não quero nunca mais encostar num livro. Eu acho um absurdo alguém ter a coragem de falar algo como isso, porque é um dever ético de qualquer profissional estar constantemente atualizado naquilo que ele faz. Está lá no Código Ético da UAB, que essa semana teve um novo Código de Ética que foi publicado, já estava no antigo, está no Código de Ética da Magistratura, o dever institucional de se atualizar nos temas da sua atuação. Especialmente quando nós trabalhamos com temas que são sensíveis e, de forma geral, trabalhar com direitos humanos é trabalhar numa perspectiva contra-majoritária e, portanto, há uma tensão entre direitos humanos e democracia, porque direitos humanos é, em alguns momentos, sacrificar a vontade da maioria para realizar a necessária proteção dos direitos de uma determinada minoria, seja uma minoria racial, seja uma minoria em tese de gênero, minoria não necessariamente em sentido quantitativo, mas no sentido de normalização do conjunto de violações de direitos fundamentais. Se eu preciso trabalhar com sensibilização, eu preciso trabalhar com formação continuada. E o que, às vezes, nós assistimos são colegas que estão numa comarca de interior, abrem uma promotoria na capital, ele pergunta só tem essa? Então é para essa que eu vou para a capital. E ele nunca fez nenhum curso naquela área, não tem, às vezes, nenhuma sensibilidade ainda para aquela temática. E colegas, seja na magistratura, seja no MP, em todas as áreas esse problema existe, que vão assumir funções sem terem uma sensibilização. Às vezes, a gente confunde formação só com transmissão de informações. Eu diria que muito mais importante do que transmitir informações é fazer um processo de sensibilização para que o colega compreenda a importância daquele trabalho respectivo, vista a camisa e atue dentro da sua finalidade. Esse é um problema, eu diria, gravíssimo na área da violência doméstica, porque colegas, muitas vezes, vão para promotorias de violência doméstica sem ter nenhuma sensibilidade com a temática de gênero. carregados de estereótipos machistas e que vão repercutir isso na sua atuação profissional e, às vezes, faz uma atuação estritamente ilegal, você não pode dizer que ele está atuando ilegalmente, ele está aplicando cegamente ali a lei. Mas existe um algo mais que está por trás da lei, que são os princípios que informam a racionalidade daquela legislação. Mesma coisa na área de idoso, um colega que vai trabalhar numa promotoria do idoso e não partiu pela sensibilização daquela temática. Ele vai praticar violações de direitos na sua atuação. todas as nossas áreas. Então, eu penso que talvez uma das grandes funções do CNMP a médio prazo seria regulamentar alguma coisa no sentido da formação continuada de todos os promotores de justiça. Em linhas gerais, essas eram as reflexões que eu queria compartilhar com os colegas nesse início de tarde e desejar que todos os colegas que iam de me suceder possam desenvolver cada um desses pontos com maior profundidade. muito obrigada a todas e todos. Vamos ouvir, então, a Silvia Chaquiano do Ministério Público de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos abrir depois. Boa tarde. Eu queria também cumprimentar aqui meus colegas de mesa na pessoa da Priscila e eu queria parabenizar, agradecer e parabenizar a organização da Andréia e da Lilian, duas guerreiras aí da nossa comissão que trabalham arduamente, a gente sabe que não é fácil e todos aqui os agradecimentos para vocês duas. Bom, coube a mim o tema do momento, eu acho, né? Nunca se falou tanto sobre gênero, sobre relações de gênero, sobre ideologia de gênero, sobre violência de gênero. Recentemente, a mídia convencional e as mídias sociais movimentadas pelo chamado feminismo jovem, né? Divulgaram amplamente aí vários episódios, milhares de mulheres compartilhando suas experiências de primeiro assédio, acho que todos aqui acompanharam uma onda, né? De mulheres que tomaram a frente, aí que ocuparam as mídias sociais, muito por conta do episódio do programa de culinária, o Masterchef, o episódio de uma criança, né? Uma menina de 12 anos que foi alvo de comentários masculinos de cunho sexual na rede e que, então, a reação foi essa onda de mulheres compartilhando os primeiros assédios. Na mesma semana, aliás, salvo engano, no mesmo dia, houve um grande retrocesso, né? A aprovação na comissão de Constituição e Justiça do projeto 5069 do Eduardo Cunha, que acaba dificultando ainda mais o difícil e tormentoso caminho da vítima, da mulher vítima de violência sexual que procura atendimento no serviço de saúde. É um retrocesso, mas que acabou aí gerando uma série de repercussão também, uma série de... As mulheres ocupando as ruas e tomaram as ruas nas principais capitais na última semana com gritos como meu corpo, minhas regras, meu útero é laico, questões que passaram a despertar, então, o interesse da sociedade sobre o tema dos direitos reprodutivos, sobre a questão do aborto legal. Isso foi de extrema importância. E, finalmente, no dia 25 de outubro, nós tivemos aí o ensino, o exame do Enem, quase oito milhões de jovens que tiveram que se debruçar sobre questões de gênero, analisar a famosa frase de Simone de Beauvoir, não se nasce, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E a redação, o tema da redação, discorrer sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Portanto, evidentemente que a repercussão do tema sofreu intensos ataques, uma onda de conservadorismo, mas que, como eu disse outro dia, o tiro, eu acho que saiu pela culatra. O que nós vemos, então, é uma grande reação, uma grande onda de repúdio a esse retrocesso, ação e reação, e um feminismo jovem, crescendo, ocupando...